Não faça batata antes de ver essa receita, super fácil e econômica. Para essa receita, corte 10 batatas ao meio e depois corte cada parte ao meio novamente, dessa forma. Já baixou o nosso aplicativo? O link está aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. A receita detalhada e a lista de ingredientes estão aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Em uma panela com água fervente, adicione as batatas, acrescente sal a gosto e deixe cozinhar por 4 minutos. De qual cidade você está nos assistindo? Eu quero te mandar um grande abraço! Em um recipiente, adicione um pouco de azeite, um dente de alho ralado, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de páprica defumada, orégano a gosto e pimenta do reino a gosto. Misture tudo muito bem! Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para a Márcia Regina de Avaré e para Alex Curvelo de Santos. Muito obrigada por acompanhar as nossas receitas! Agora, acrescente as batatas e misture novamente. Se tiver alguma dúvida, acesse o nosso site e veja o passo a passo detalhado da receita. Acesse agora com o link que está aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Em uma assadeira, adicione um pouco de azeite e depois coloque as batatas. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 35 minutos. Teste essa receita aí na sua casa. Tenho certeza que a sua família vai adorar! Um beijo e até a próxima receita! Tchau!